Na semana das comemorações do seu aniversário de 66 anos, completado agora, domingo 21, o genocida Jair Bolsonaro, que coloca sua família acima de tudo e de todos, teve uma boa e duas péssimas notícias no campo jurídico-policial. Alves Sareira, que é a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu soltar o faz-tudo do clã, o operador, o ex-policial Fabrício Queiroz. O miliciano e sua esposa, Márcia Queiroz, estavam em prisão domiciliar há nove meses. Por quatro votos a um, a turma do STJ decidiu suavizar a pena do ex-assessor do então deputado federal Jair Bolsonaro, que hoje é presidente da República, e do seu filhote 01, que era deputado estadual e hoje é senador, Flávio Rachadinha. Fabrício Queiroz conhece todos os podros do Capetão e isso deve ter aliviado o aniversário. A mesma quinta turma, porém, atormentou o paisão. Por três votos a dois, ela decidiu preservar as provas do inquérito que apura as rachadinhas do filhote 01, considerando regular o compartilhamento de dados do COAF, do Conselho de Controle das Atividades Financeiras, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo matéria da Folha, a decisão complica a vida da família presidencial. Após anular a quebra dos sigilos bancário e fiscal, o STJ preserva um dos principais conjuntos de provas das apurações sobre o senador Flávio Bolsonaro, que é do Republicanos, o partido do Edir Macedo, lá no Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas. O jornal relembra que a investigação foi aberta após o relatório de inteligência financeira do COAF, o RIF, apontar movimentação atípica de 1,2 milhão nas contas de Fabrício Queiroz de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Além do volume movimentado, chamou a atenção a uma forma como que essas operações se davam, os depósitos e saques, tudo feito em dinheiro vivo. As transações ocorriam em data próxima do pagamento de servidores da Assembleia, onde Flávio exerceu o mandato de deputado por 16 anos, de 2000. Flávio Bolsonaro, 2003 a 2018, até ser eleito senador, desculpa, isso, Flávio Bolsonaro. A outra péssima notícia veio da Polícia Federal, que abriu um inquérito para apurar os suspeitos negócios do quarto filhote do presidente, do mascote. A investigação mira uma empresa de Jair Renan, o mascote 04, e a sua ação como lobista junto ao governo federal. Quatro filhos enrolados. Será que já dá para chamar de quadrilhão do Bolsonaro? Claro, segundo o denúncio da revista Veja, Jair Renan deu início a sua vida de empresário, agindo para conseguir uma audiência para tratar de interesses comerciais de um dos seus patrocinadores, em novembro do ano passado. Um mês depois, ele e seu sócio ganharam um carrinho elétrico do grupo empresarial, um carro elétrico avaliado em 90 mil reais. O Ministério Público Federal abriu um procedimento preliminar para levantar informações sobre esse caso, após denúncias de deputados da oposição. Agora, a Polícia Federal informa que investigará as denúncias, a conferir no que vai dar o inquérito, que serviu para estragar um pouquinho a festança do paizão Jair Bolsonaro no domingo passado. faz parte da vida, né?